Boa noite, abrimos esta edição mostrando a situação em que se encontra uma das maiores escolas públicas de Minas, o Instituto de Educação na região centro-sul de Belo Horizonte. O prédio, tombado pelo patrimônio histórico e artístico do Estado, apresenta vários problemas na estrutura. Veja na reportagem de Etel Correia. Imagens que revelam a situação de abandono do prédio foram registradas por alunos da instituição. Nesta sala de aula, janelas com vidros quebrados, portas danificadas. Ainda dá para ver mofo nas paredes e no teto. Os estudantes denunciam que há salas interditadas por causa do risco à comunidade escolar. A gente quer prever a situação dela e não tem que dar de teto lá em cima. Até a secretaria teve que ser transferida para outro local. A gente começou a dar chuvas e começou a alagar, cair muita água lá do teto. Fotos mostram os estragos provocados por infiltrações no teto do corredor e em vários pontos da construção. Eu acho que a infiltração, aí cai o teto, a pintura está muito ruim. Tem sala que não tem jeito de entrar, não tem jeito de ficar não, porque está caindo o teto, está pingando muito. Aí não tem jeito de ficar na sala. Eles trancam as salas, só que não arrumam. É bem horrível. Não tem como. Tem três salas interditadas. Tem sala que está caindo goteira em cima de alunos durante as aulas. Está bem precário. É horrível. Ana Clara saiu do instituto há três anos. Ela diz que a situação naquela época já era ruim. Muitos problemas na estrutura da escola, as carteiras eram todas quebradas, as mesas tinham pregos soltos, todo enferrujado, sujava nosso tênis, nossa calça, as janelas, nenhuma tinha vidro, nenhuma. Lá dentro quando chove dá enchente, tipo, uma piscina assim. O imóvel, inaugurado em 1904, ocupa todo um quarteirão da rua Pernambuco. E apesar do abandono, que se reflete também aqui do lado de fora, com pichações e outros estragos, o prédio é tombado pelo patrimônio histórico e artístico do Estado de Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Educação, há um projeto em andamento para reforma aqui do local. Mas ele deve ser minucioso e detalhado e está em fase de instrução. De acordo com informações da Secretaria, somente após a conclusão e aprovação desse projeto, é que as obras de reforma poderão ser iniciadas. Aí será feito um cronograma, mas não há data para isso. Aqui funciona o Instituto Estadual de Educação, uma das mais tradicionais escolas da capital. São cerca de 4.900 alunos, matriculados em três turnos, para ensino fundamental, médio, educação de jovens e adultos e o curso de magistério pedagógico, que forma professores para creches e para o ensino infantil. É muita gente que sofre com a situação de descaso encontrada no local, onde até as esculturas acabam desvalorizadas pela poeira do tempo e da falta de investimentos. Isso é o descaso das autoridades, né? E o desgaste do tempo. Então, assim, uma escola de mais de 100 anos, igual você falou, tradicional, desprezada desse jeito, né? Pelas autoridades. Muito triste, né? Para o professor, então, né? Nossa, para os alunos, para o professor, para todos, né? Está sendo velado no Rio de Janeiro o corpo do diretor...